O Elton, de volta ao mais querido. Fala aí, como foi esse retorno, esse acerto e você de volta para casa? Verdade, estou muito feliz de estar de volta ao ABC. É um clube onde eu me sinto muito à vontade, onde eu tenho uma história muito bonita aqui e espero mais uma vez poder construir uma história aqui para a gente ir junto em busca dos nossos objetivos. Você saiu do ABC agora, recente, teve a sua segunda passagem, está de volta ao ABC agora, um ano com um calendário cheio. Isso foi um motivador para você também estar voltando? Sim, também foi. O ABC tem um calendário muito cheio, competições importantes como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B também, juntamente com o Estadual. Então, ano cheio, calendário bom para a gente poder mostrar o nosso trabalho. E você, né, chegou fazendo o seu primeiro treino aí com o grupo, já deu para ter, assim, uma noção? Esse é um grupo forte que o ABC montou para que possa ir bem em todas as competições? Sim, treino importante de hoje, né, o primeiro treino. Aquela tensãozinha normal de poder estar de volta em casa. Mas dá para ver que o grupo está focado, está junto em busca daquilo que a gente vê, que é o nosso objetivo maior durante o ano. Mano, você surgiu, né, lá em 2010 com a camisa do ABC, já foi aquela ascensão, né, rápida. Você chegou exatamente no primeiro jogo, se eu não estiver enganado, foi um clássico, não foi? Você foi, ó, foi o segundo logo, você pegou um clássico, pegou muito aqui dentro. E o seu treinador de goleiro naquela época também era o Vlami. Você chega agora, o Vlami retornando, você de volta, esse reencontro aí tem tudo para dar certo? É isso, esperamos que novamente a gente possa fazer história aqui no ABC, né. Esse é o nosso objetivo, mas com muito trabalho, com muita humildade, a gente vem trabalhando, buscando nosso espaço para a gente poder fazer o nosso melhor dentro de campo. Você estava lá em Angola, né, foi multicampeão lá, campeão nacional, campeão de Copa. Você voltou agora recente, né, no final do ano. Como é que está o Hélito fisicamente, assim, se o ABC vai, lógico, tem os trâmites agora de regularização, mas a partir de que você estiver apto a atuar, você já está pronto, já está 100% para jogar? Sim, sim, estou 100% pronto para jogar. Vim treinando com um amigo meu, preparador de goleiro, então a forma está 100% em dia. E não faz muito tempo que eu vim de Angola também, cheguei dia 31 de dezembro agora, então faz pouco tempo que eu deixei o clube e já consegui acertar aqui, e a forma física está em dia. E você chega, né, tem ali o Simão, tem o Matheus Refundini, três grandes goleiros, o ABC hoje muito bem servido, vai ser uma disputa boa aí por esse lugar, né, no gol ABCD. Verdade, disputa boa, e isso que é importante, né, a gente ter goleiros de alto nível disputando por uma vaga. A gente sabe que não é fácil, cada um procurando o seu espaço, mas junto com a União a gente vai poder fazer o nosso melhor dentro de campo.